Em cima daquela serra tem um velho gaiolê Quando vê moça bonita, faz gaiola sem ponteiro, um camarada Em cima daquela serra tem um velho gaiolê Quando vê moça bonita, faz gaiola sem ponteiro, um camarada Em cima daquela serra tem um velho gaiolê Em cima daquela serra tem um velho gaiolê Quando vê moça bonita, faz gaiola sem ponteiro, um camarada É de Lele Oi dona Maria, o que vende aí? 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 A CIDADE NO BRASIL